MÚSICA 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 Pode ir E pode ir Pode fazer o que melhor Entender Mesmo porque Cada um sabe de si Mas se você Quiser brincar com quem te deu Alguém provavelmente Vai amagurar a grande dor De ver alguém também querer O que partir é repartir Não vê Quer se perder Nesse mar Por aí Mas você Quer brincar Quer fingir Pode rir E depois chorar Alguém provavelmente Vai amagurar a grande dor De ver alguém também querer partir Quer partir é repartir Não vê É se perder Nesse mar Mas você Quer brincar Quer fingir Quer fingir Pode ir Pode ir E depois chorar É se perder É se perder